Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículo 5 E Jesus acrescentou Imaginai que um de vós tem um amigo E a meia noite O procura dizendo Amigo, empresta-me três pães Pois um amigo meu chegou de viagem E nada tenho para lhe oferecer Já imaginou uma coisa dessas, não é? Em plena meia noite Alguém bater na porta da sua casa Com todo mundo dormindo Especialmente um desses dias mais frios Que você acaba dormindo mais cedo E a meia noite Vem alguém bater na porta Pedindo pão Pão emprestado Porque chegou uma visita em casa Que amigo inoportuno, não é verdade? Interessante Quando a gente ouve esta Parábola de Jesus A gente pensa no dono da casa Para quem está sendo pedido Somente que A parábola não quer mostrar O dono O dono da casa Porque Deus não é alguém assim Que você vai, você pede, você pede, você pede Você é inoportuno E Deus então para se ver livre de você Então ele acaba atendendo Como diz a parábola Não, Deus não é assim Deus nos dá, Deus nos atende Porque ele é pai Deus nos ouve E Deus nos atende Porque Ele nos ama E aí que está O que a parábola quer mostrar É que mesmo Quando nós somos Inoportunos No nosso pedido Porque você pode imaginar O que seja Alguém ir na casa do outro Bater De noite Plena meia noite Para pedir emprestado O pão Quer dizer Esse Embora seja amigo É uma pessoa sem critério Sem discernimento nenhum Ninguém vai incomodar o vizinho Em plena madrugada Para pedir pão E emprestado Porque chegou uma visita Ele está despreparado Isso é tudo errado Mas o que a parábola quer dizer Mesmo quando a gente Seja assim Sem critério Sem discernimento Quando a gente assim É até chato Com Deus Porque há pessoas Que são chatas com Deus Mesmo assim O pai continua Sendo o pai E nos Atendendo como filho Mesmo assim O pai continua Nos amando E não é pela nossa Importunação Que ele vai deixar De nos atender Pelo contrário Mesmo sendo Inoportunos O pai nos ouve Porque ele é pai Porque ele ama E continua a parábola então Retoma comigo Aí O outro responde Lá de dentro Versículo 7 Não me incomodes A porta já está Trancada Meus filhos E eu já estamos Deitados Não posso me levantar Para te dar os pães Digo-vos Mesmo que não se levante Para dá-las Por ser seu amigo Vai levantar-se Por causa Da sua impertinência E lhe dará O que for necessário Veja Na parábola Deus não é Este Dono da casa Aí A parábola Está colocando Em foco Aquele amigo Inoportuno Que somos nós Que pedimos A força está aí A força não está colocada Naquele para quem A gente pede A força da parábola Está naquele Que está pedindo Mesmo quando nós Somos chatos Deus nos atende E aí continua E vem o importante Versículo 9 Portanto Eu vos digo Pedir Deus quer que a gente Peça Até o ponto De a gente chegar a ser Como aquele homem Inoportuno Chato Sem discernimento Que em plena madrugada Ele vai Pedir pão Na casa do vizinho Mas que Deus quer É que a gente Peça Não tenha medo De pedir Deus está dizendo Pedir E vos será dado Procurai E encontrareis Batei E a porta Vos será aberta E veja a insistência De Jesus A gente tem que fazer Alguma coisa Muitos de nós Até somos De certa maneira Orgulhosos Em não querer pedir Até existe uma maneira De falar Que não é católica É espírita Nós temos Muito A agradecer E não temos Nada a pedir Mentira Quem não tem O que pedir Meu Deus do céu Claro Quem é orgulhoso Quem é autossuficiente E acha que não tem Nada a pedir Deus quer que nós Peçamos Não é verdade Esse negócio Nós temos Muito a agradecer Claro que temos Muito a agradecer Muitíssimo Mas além de termos Muito a agradecer Porque Deus Já nos deu Nos deu Nos deu Nos deu Nos deu Nós precisamos Muito mais Ainda mais nos tempos Que nós estamos vivendo Ainda mais na situação Atual do mundo E na situação De cada um de nós O mundo E veja meu irmão Veja minha irmã Não basta ter Meus filhos Muitos de nós Na mesma Fico muito Fico muito atento O evangelho Essa comparação E veja E veja Não funcionar Não funcionaram Veja no pentágono O lugar mais Policiado do mundo O lugar mais vigiado Do mundo Não se apercebeu Quando aquele Outro avião Chegou E pegou De improviso O próprio pentágono Que é o coração Dos Estados Unidos É o coração militar Do mundo Nós podíamos dizer Ninguém esperava É aquilo que o senhor Diz E o evangelho Repete isso E também as cartas E também o apocalipse Repete constantemente O dia do senhor Virá como ladrão Virá inesperadamente Por isso o senhor Mesmo diz Todos nós estamos Precisamos estar preparados E não somente nós Você e a sua família Você precisa pensar Em si Sim É claro Nós não podemos pensar Apenas nos outros Porque é uma questão pessoal A nossa salvação É uma responsabilidade Pessoal Mas é claro Nós não somos egoístas E nem podemos ser egoístas Nós precisamos pensar Também nos nossos Na pessoa com quem Você se casou Você precisa pensar Nos seus filhos E também nos seus pais Você precisa pensar Nos seus irmãos Nos seus sobrinhos Nos seus primos Você precisa pensar Nas pessoas que cercam você Também no seu serviço Também na sua escola Nós precisamos pensar Nós precisamos pensar Em muitos que Deus Acabou colocando Sob a nossa responsabilidade E meus irmãos Os tempos que estamos vivendo São tempos graves Deus gritou para a humanidade E nós tivemos Diante dos nossos olhos Que impressionante O mundo inteiro viu Quase que na mesma hora Que são de minutos depois Todos nós estávamos vendo No mundo inteiro Não foi aqui somente não Foi no mundo inteiro Também no lado oriental No lado onde nós pensamos Que existe menos tecnologia Também na África Também nos países da Ásia Em todas as partes do mundo Muito rapidamente Todos estavam vendo Mas já tinha acontecido Veja Rapidamente Todo mundo viu Mas ninguém esperava Todos nós Fomos pegos De improviso Que os estragos Você viu Na verdade Deus gritou Para a humanidade Como que para dizer Meus filhos Os fins dos tempos Estão próximos O meu dia Está próximo Como eu estou dizendo Nessa leitura De Malaquias Eu virei E eu preciso vir Para separar As águas Eu não posso mais Suportar a situação Da humanidade Não posso Eu como Deus Eu como Pai Eu que amo Os meus filhos Eu não posso ver Os meus filhos mais Na situação Em que eles estão E eu não posso ver Mais o mundo O mundo que é meu O mundo que me pertence O mundo que eu criei O mundo para o qual Eu coloquei leis Eu não posso mais Ver o mundo Na situação Em que ele está Inclusive a minha santidade Não suporta mais Ver essa situação Veja uma comparação Quando nós olhamos Para uma luz Muito intensa Especialmente Quando nós olhamos Para o sol Os nossos olhos Não aguentam Os nossos olhos Se fecham Porque ele não aguenta Aquele excesso De luminosidade Nem precisa ser o sol Se você põe um holofote Como um desses A gente não consegue Ficar fixando O holofote Não consegue A luz demais Sobre os nossos olhos Veja Deus é assim A santidade de Deus Não aguenta mais Ver a corrupção Não aguenta mais A depravação Em que a humanidade E os seus filhos estão E o próprio Deus Está dizendo Eu vou precisar Intervir E que não venham Os zombadores Dizer Que eu estou Atrasando Que eu não sou De nada Que afinal das contas Falam tanto Que o dia do Senhor Vai chegar Mas já faz Tanto tempo E nada aconteceu Não digam Os zombadores Porque agora Eu já gritei Eu já mostrei Para a humanidade Se até agora Eu esperei Foi por amor Foi por misericórdia É que eu Eu que sou pai Eu que amo Não quero que muitos E muitos filhos Meus Sejam pegos De improviso E eles seriam Pegos de improviso Como o mundo Todo foi pego De improviso Se eu já tivesse Vindo naquele dia 11 de setembro Você me entendeu? Imagine Se em vez de acontecer O que aconteceu Aquele ataque terrorista Se tivesse acontecido A vinda do Senhor E por que não podia Ter acontecido? 8h45 dos Estados Unidos Não sei que horas Eram aqui no Brasil Outras horas Em outras partes Do mundo Mas houve um momento 8h45 lá Por que não podia Ter acontecido Naquele dia Naquela hora A vinda do Senhor? Por que não podia Ter acontecido? Claro que poderia Ter acontecido Aliás Seria muito bom Para o mundo Se tivesse acontecido Deixa eu dizer Seria muito bom Para Deus Que acontecesse assim Porque Deus Não aguenta mais Ver a situação Do mundo Eu repito Assim como os nossos olhos Não aguentam Ficar olhando Para a luz Se nós fôssemos Obrigados Abrir os olhos Para a luz A gente não Aguentaria muito tempo Haveria um momento Em que os nossos Próprios olhos Por si se fechariam Para Deus Também teria sido Muito bom Se ele já tivesse Vindo Se Jesus já tivesse Vindo No dia 11 de setembro Para Deus Teria sido Um ótimo Negócio Ele não veio Ele apenas Mandou um grande Sinal Para a humanidade Toda Para o mundo Ocidental E para o mundo Oriental Não foi apenas Para nós Mas também Não foi apenas Para os árabes Foi para todos Foi para cristãos E não cristãos Para a humanidade Inteira Ver E não se deixar Pegar De improviso Veja Por causa disso Primeiro Cada um de nós Porque a responsabilidade É pessoal Mas depois Meus irmãos Nós precisamos Alertar os nossos Porque muita gente Acontece Isso acontece Na sua casa Que até ficou Vidrado Na televisão Mas como já Passou um mês Faz uma semana Nem faz uma semana Porque foi domingo Que a guerra começou Que os bombardeios Começaram São seis dias Hoje Que os bombardeios Estão continuando Mas isso já se tornou Notícia Nos vários noticiários Da televisão Do rádio Nós já estamos ouvindo Está tão longe Está tão longe Está tão longe da gente Que a vida Continua do mesmo jeito O pecado Continua do mesmo jeito A corrupção Continua do mesmo jeito A depravação Continua do mesmo jeito E a mudança E a mudança de vida Não acontece Mas que Deus já falou Já falou Que Deus já gritou Já gritou Que Deus já alertou Toda a humanidade Deus já alertou Deus disse Para todos nós Eu podia ter vindo Naquele dia 11 de setembro Às 8h45 Lá dos Estados Unidos Podia ter vindo Um mundo inteiro Seria pego De improviso Como será Pego de improviso Na minha vinda Porque eu disse Desde o Evangelho E tenho repetido Nos livros Do Novo Testamento Tenho repetido No Apocalipse Que eu virei Como um ladrão Inesperadamente É por isso que eu insisto Com cada um de vós É preciso Que estejam preparados É preciso Que estejam preparados E eu demonstrei Que se não estiver Despreparados Sereis pegos De improviso E estereis Fora Da minha justiça Fora do meu amor E eu não posso Permitir que isso aconteça Porque eu vos amo E eu não quero perder Nenhum de vós Veja O Senhor faz isso Por amor Ele não é um Deus Que está de dedo levantado Para nos colocar susto Não O Senhor não está Nos colocando medo Pelo contrário Ele quer que nós Não tenhamos medo Pela vida Que nós vivemos Não sei se eu consegui Me explicar Porque alguns Tolamente dizem Que isso é Ficar colocando medo Nas pessoas E até dizem Essa pregação Não pode acontecer Porque Deus Não coloca medo Em ninguém Realmente Deus Não coloca medo Em ninguém E nem a nossa pregação É uma pregação De colocar medo Em ninguém Mas que Deus Falou Falou Que Deus mostrou Mostrou Justamente Para que nós Não tenhamos medo Para que nós Estejamos com a vida Realmente em ordem De maneira que Se o dia do Senhor Acontecer hoje Nós estejamos preparados Talvez não estejamos 100% preparados Infelizmente Pela nossa debilidade humana Mas irmãos Que precisamos Estar preparados Precisamos Nós não podemos Ser pegos pelo Senhor No pecado Numa vida errada Não podemos Não podemos E veja Não somos somente nós São os nossos também Dá uma olhadinha Para o pessoal Da sua casa Imagine-os No dia 11 de setembro Se o Senhor Estivesse vindo Naquele dia Quem da sua casa Estaria pronto Quem da sua casa Estaria preparado Quem da sua casa Seria selecionado Para o Senhor E quem infelizmente Seria descartado Porque não é que o Senhor Não queira receber Gente quem é É quem não é Não será É por isso que o Senhor Quer que todos sejam Porque naquele momento Porque naquele momento Nós vamos ser colhidos Na maneira que nós estamos Quem é É Quem não é Já era Infelizmente Então Então dá uma olhadinha Para as pessoas Na nossa cabeça Isso é ou não é Para nós Aumentarmos a oração Isso é ou não é Para nós continuarmos E com muito mais Agilidade E com muito mais Dinamismo A nossa ação Dentro da nossa própria casa E ao mesmo tempo Nós irmos Para evangelizar os outros Para resgatar os outros Porque assim Se os da nossa casa Não querem ouvir Se eles são surdos Se eles são teimosos Se eles não querem Dar o braço A torcer Nós não devemos desanimar Não Não devemos aí Ficar chorando pelos cantos Pelo contrário Vamos então evangelizar os outros Vamos evangelizar na casa dos outros Os filhos dos outros As famílias dos outros Porque se nós vamos plantar No terreno No quintal dos outros Deus vai providenciar Que alguém apareça Quem nós menos imaginamos Vai aparecer Para semear no nosso quintal Para resgatar os nossos Para salvar aqueles Que nós não temos conseguido Atingir Porque são infelizmente Da nossa casa Da nossa família E o próprio Jesus disse Que infelizmente Mas Ninguém acaba sendo profeta Dentro da própria casa Meus irmãos Nós temos que Pensar Com muito carinho E ao mesmo tempo Com muita urgência Em todos os nossos Graças a Deus A partir daquele dia Eu tenho rezado Por duas pessoas Da minha família Muito próximas Muito próximas Eu tenho contado Várias vezes aqui Como Deus tem agido Na minha família Como Deus tem agido Lindamente Na minha família Não só entre os meus irmãos Os meus sobrinhos Mas Deus tem agido Mas Deus tem agido Muito entre os meus primos Deus tem feito Maravilhas Graças a Deus Eu só posso dizer Pelo fato De eu estar trabalhando E trabalhando Tenazmente Para evangelizar os outros Pelo fato De eu estar me aventurando Para levar A boa nova Da salvação A muitos Deus tem cuidado Da minha família Da minha família De sangue Tem cuidado Graças a Deus E eu tenho A partir daquele dia 11 de setembro Rezado especialmente Por duas pessoas Claro Não vou dizer para você Aqui agora Talvez eles nem imaginem Que sejam eles Mas duas pessoas Especialmente Da minha família Aliás Nessa semana Não faz ainda Uma semana Uma das minhas tias A última das minhas tias Por lado da minha mãe Faleceu Foi enterrada Já tinha 80 anos Foi a que mais durou Da família Para o lado Da minha mãe Ela imaginava Que iria falecer Não Estava velhinha Estava Mas em questão De saúde Ela estava bem Apenas Aqueles sinais Próprios De De idade Isso tudo também Me alertou muito Eu tenho rezado Especialmente Por duas pessoas Da minha família Claro Preciso rezar Por outros Também preciso Mas estou rezando Especialmente Por dois Até estou me traindo Dizendo dois Não disse duas Claro Dois Pode ser um e uma Um E uma Mas estou rezando Por dois Da minha família E você Por quantos Também não seja aéreo Porque não resolve Ah estou rezando Por toda a minha família Acaba sendo Por ninguém Quem especialmente Você precisa agora Mirar E pedir insistentemente A Deus Quem é que na sua família Está mais em perigo Quem é que está mais longe Quem é que está mais teimoso Ou você vai querer Que essa pessoa se perca Não Esse aí pode se perder Esse meu irmão E alguns até O bendito do meu pai Puxa Já deu tanto trabalho Para a família Duvido que você pense assim Duvido que Seriamente você pense assim Mesmo que você tenha Revolta no coração Contra algum membro Da sua família Mesmo que você tenha Revolta Quem sabe pelo seu pai Quem sabe pela sua mãe Que sabe você tenha Revolta Para algum dos seus Irmãos Ou até mesmo Pai e mãe Que tem revolta Com algum dos seus filhos Que só deu trabalho Duvido que se Você de sã consciência Pensa assim Bom que pode se explodir Que pode se perder Duvido Tenha certeza Que você Não quer que ele se perca Especialmente Que ele se perca Eternamente E aliás A vinda do Senhor Será De definição Será determinante Depois disso Nada mais É a última chance Portanto Meus irmãos Nós precisamos Todos nós Precisamos Estar muito Atentos Muito Atentos A nós E aos nossos Porque não somos Apenas nós Claro A nossa salvação É uma questão Pessoal É uma responsabilidade Minha Pela qual eu vou responder Portanto É responsabilidade Eu vou responder Por isso Mas além disso Deus acabou Nos fazendo Responsáveis Por muitas pessoas E aliás O nosso amor Acabou nos fazendo Responsáveis Por muitas Pessoas Por muitas pessoas Eu digo Aos avôs E as avós Como digo também Aos netos E as netas Assim como nós temos Que nós netos E você neto Talvez bem jovem Tem que pensar No seu avô E na sua avó Não basta eles serem Uma belezinha Agora Eles precisam Estar no Senhor Se eles não se confessaram Eles precisam Se confessar Se eles tiveram Uma vida errada Eles precisam Voltar para o Senhor Se eles andam Em religiões erradas Eles precisam Acertar o passo Se eles continuam Indo a terreiros A espiritismo A consultar horóscopo A consultar Pais de santos Mães de santos Se eles continuam Fazendo trabalho Recebendo passes Eles precisam Mudar de vida Eles precisam Escapar da contaminação E aliás Nós da Canção Nova Tivemos também Uma demonstração Claríssima A gente logo depois Daqueles dias Do dia 11 Nós tivemos A grande graça Da passagem Do padre Rufus Por aqui Ele esteve aqui Em Cajurau Paulista Um grande final de semana Que começou Que começou na quinta-feira Como agora Sexta-feira inteira Sábado Domingo Os que estavam aqui Viram E os que viram pela televisão Escutaram pelo rádio Não viram tudo Não escutaram tudo Mas perceberam As coisas que estavam Acontecendo por aqui O próprio Senhor Demonstrou Como os filhos de Deus Precisam ser libertos Como eles estão escravizados Gente O que o inimigo tem feito Por aqueles que de mil maneiras Acabam entrando pelos caminhos dele Como ele faz coisas Deprimentes Como os filhos de Deus São tratados de maneira Deprimente pelo inimigo Que escravização terrível Nós vimos Muitos de nós Vimos com os nossos olhos Escutamos com os nossos ouvidos Estarecemos diante das coisas Claro Graças a Deus O poder de Deus Está acima de tudo isso A gente leva um certo susto A gente se admira De ver tudo isso Mas o poder de Deus É o poder de Deus E o amor de Deus É o amor de Deus Mas Que nós tivemos Uma demonstração De que realmente Os filhos de Deus Andam escravos E precisam ser salvos Urgentemente salvos Resgatados Das garras Do inimigo Isso foi verdade Graças a Deus Logo em seguida O padre Rufus Continuou naquele aprofundamento Não foi transmitido Apenas nós transmitimos A missa De cada dia De segunda De terça De quarta-feira E vocês puderam ver Puderam ver alguma coisa Puderam escutar alguma coisa Mas logo em seguida Ele foi Lá para a nossa casa Em Cuiabá E lá também Deus operou De maneira maravilhosa E nesse final de semana O padre Rufus Está lá em Brasília Interessante Que eu vi bem isso Na minha casa Na mesa De refeição Quando se falou Na possibilidade De ele ir Para Brasília Como o padre Rufus Fez questão Ele ajeitou Todas as situações Mesmo Abrindo mão De descanso Parece que Deus Mesmo Estava orientando Para ele ir Para o centro Do Brasil Para o centro Das decisões Desse país Que ele fosse Para a capital Do Brasil E bendito seja Deus Já está ele lá Desde ontem à noite Hoje nós já teremos Um dia inteirinho Lá em Brasília Amanhã também Domingo também Graças a Deus Deus também mostrou Para nós isso Os nossos precisam Ser resgatados Irmãos e irmãs Nós não imaginamos O que acontece Conosco Quando nós Nos deixamos Escravizar No pecado Nas falsas religiões E as vezes as pessoas Fazem isso Incautamente Vão buscar saúde Vão buscar negócios Vão buscar êxito Vão buscar emprego Vão buscar namoro Vão buscar casamento Vão querer ver o futuro E como infelizmente Elas se enroscam Elas se amarram Elas são escravizadas Porque o inimigo É terrível É como a gente diz Se a gente Dá o dedo O inimigo Pega a mão E se a gente Deixou a mão Ele pega o braço inteiro Pega a pessoa inteira E coisas deprimentes Nós vimos Coisas deprimentes Acontecendo Aqui embaixo Desse palco Porque graças a Deus Embaixo desse palco Tudo que você está vendo aqui Tudo embaixo São compartimentos E graças a Deus Bem arranjadinho E aquelas pessoas Foram levadas Para lá E foram atendidas Eram padres Eram leigos Especialmente o padre Rufus Que exercia o ministério Graças a Deus Graças a Deus Nós vimos com os nossos olhos E pudemos passar Para as pessoas Rapidamente Urgentemente Os filhos de Deus Precisam ser Resgatados Antes que seja tarde Deus está gritando Para nós E a canção nova Pode ser eco A este grito Ela transmitiu Este grito Não foi só Para o Brasil inteiro Não foi para o mundo Porque a partir de Portugal Também os países da Europa Puderam ver E nós temos notícias Que eles viram muito atentamente Ao encontro do padre Rufus Estiveram com muito interesse Acompanhando as coisas todas Realmente nós tivemos Essa graça De levar para o mundo Este grito de Deus Por um lado Que a humanidade Precisa estar preparada Porque o Senhor Virá de maneira inesperada E segundo Que rapidamente Que urgentemente Os filhos de Deus Precisam ser resgatados Porque eles estão Amarrados Presos Escravizados Debaixo das garras De inimigo Porque aquilo que nós Dizemos Que o pecado Nos leva a morte Meus irmãos É real Aqueles que até Em pecados Que eles não levam Muito a sério Quando as pessoas São vítimas Porque na verdade O pecado Nos faz vítimas Quando as pessoas São vítimas Vítimas de homossexualismo De lesbianismo Vítimas de adultério Vítimas De prostituição Vítimas de ódio Vítimas de ressentimento De mágoas De perdões Que as pessoas Não quiseram dar Que não conseguiram dar Que prenderam Esses perdões Como elas são tratadas De maneira Deprimente Pelo inimigo Tudo que nós Já vimos A respeito De escravatura Não é nada Em comparação Com o que a gente Viu Com os nossos olhos Como é que o inimigo Trata Aqueles que acabam Caindo Nas Amarras dele Que acabam sendo Escravos Debaixo Do tacão dele Por isso Deus está gritando E Nossa Senhora Hoje No seu dia Nossa Senhora Aparecida Que até Apareceu Para nós De cor negra Identificando-se Com a grande Quantidade De pessoas Da raça negra Que vieram Engrossar As nossas fileiras Porque Não vai dizer Que você é branquinho 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 Que não tem Nenhuma mistura Quem de nós No Brasil Não tem Uma misturinha Todos nós temos Todos nós temos Graças a Deus Aqui no Brasil Acontece Uma maravilhosa Mixigenação Nossa Senhora Veio também Nessa forma Para nos mostrar Ela é mãe De todos De todos De todos De todos De todos E ela é mãe Daqueles que Infelizmente Se fizeram escravos Aqueles que naquela época Eram feitos escravos Daquela maneira Que é muito menos Ser escravo Do que a escravidão Que nós estamos Vivendo hoje E ela está aí Hoje Para gritar Para nós Meus filhos Libertem-se Libertem-se O mais depressa possível E eu estou Abrindo as portas Porque o meu filho Decretou portas abertas Para o resgate De todos aqueles Que se quiserem Deixar resgatar Porque é a hora De Deus É a hora de Maria Sim É a hora da misericórdia Deixem-se Resgatar Deixem-se salvar Porque é a hora Da misericórdia Agora Agora é o tempo favorável Agora é o dia Da salvação É o próprio Senhor Gritando E é Nossa Senhora Nos apontando Meus filhos Deixem-se Resgatar Pelo Senhor Nós podemos voltar Para a leitura Do Evangelho Você vê Como é que acontece Não é? A gente pega A palavra Inspirada Como eu disse Eu senti Que essa palavra Que iniciou O nosso campamento É inspirada Eu nem saí Das primeiras palavras Então aí no versículo 9 Portanto eu vos digo Pedi E vos será dado Gente não é para pedirmos Coisinhas não Agora é para pedir Salvação É garantir A nossa salvação E garantir A salvação Dos nossos Como eu disse A você que estou fazendo Com duas pessoas Da minha família De sangue Pedi e recebereis Procurai E encontrareis Mas é preciso Procurar Portanto esses verbos Dizem É preciso empenho Muitos de nós Pensam Não eu posso ficar De braços cruzados Porque Deus já sabe Da situação da minha casa Deus já sabe Da confusão Da minha casa Deus já sabe Melhor do que eu Como é que estão Os meus filhos Como é que está A minha família Eu posso ficar De braços cruzados Não O Senhor vem dizer Por essa parábola Que nós devemos Ser até mesmo Inoportunos Até mesmo Chatos Como aquele homem Foi chato Que cabeça né Em plena meia noite Bater na porta Do vizinho Com os filhos Todos já Deitados e dormindo Pedir pão Emprestado A coisa mais louca Do mundo Deus está dizendo Vocês precisam Pedir assim Até serem Até serem chatos Inoportunos Vocês precisam Procurar Desse jeito Se vocês não Encontram Busquem um outro Meio de procurar Mas que vocês Precisam garantir A própria salvação E a salvação De cada um dos seus Vocês precisam Garantir Então procurai E achareis Batei E a porta Vos Será aberta Batei E a porta Vos será aberta E o Senhor Vai dizer Algum de vós Que é pai Se o filho Pedir um peixe Lhe dará uma cobra Ou ainda Se pedir um ovo Lhe dará um escorpião Ora se vós Que sois maus Sabeis dar Boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais O pai do céu Dará o Espírito Santo A aqueles Que lhe pedirem Gente esse final Do evangelho de São Lucas Desconcerta a gente Porque Deus vem Falando de pedir De procurar De bater Então a gente logo Pensa em coisas E Deus nos surpreende Dizendo Quanto mais O pai do céu Dará o que? As coisas que nós pedimos Pela lógica Jesus devia dizer isso Quanto mais O pai dará O pai do céu Dará as coisas Que nós pedirmos O carro que nós pedirmos O emprego que nós pedirmos O dinheiro que nós pedirmos O namorado Ou o marido Que nós pedirmos Não Deus nos desconcertou Dizendo Quanto mais O pai do céu Dará o Espírito Santo Aqueles Que lhe pedirem E para quem ele dará? Para aqueles Que lhe pedirem E aí nós chegamos A um ponto Importantíssimo O que é que nós Temos que pedir Agora nesses tempos Meus irmãos Se nós tivermos Que pedir Antes do dia 11 de setembro Especialmente agora A partir do dia 11 de setembro Nós temos que pedir Urgentemente Rapidamente O Espírito Santo Sobre todos os nossos Assim como No dia em que Pedro foi a casa De Cornélio Cornélio que era um Centurião romano Quando Pedro Estava ainda falando De repente O Espírito Santo Caiu sobre Todos eles E a expressão Dos atos Apóstolos Essa O Espírito Santo Caiu Como aconteceu Ontem em São Paulo Que caiu uma Chuva de granizo Quem é de São Paulo Viu isso? Caiu chuva de granizo Chuva de pedra Que surpreendeu Que deixou até Um panorama diferente Em vários lugares De São Paulo Claro São Paulo é grande Certamente não foi Em todos os lugares Mas em vários lugares De São Paulo Caiu de repente Aquela chuva de granizo Chuva de pedra E deixou o chão Cheio de pedra Branquinho, branquinho, branquinho As crianças estavam Brincando de jogar Aquelas pedras de gelo Uns nos outros Como se fosse neve Foi o que diz Os atos e os apóstolos De repente Caiu O Espírito Santo Sobre todos eles Sobre todos eles Sem exceção Quer dizer Caiu sobre toda A família Também aqueles Que estavam mais longe Talvez aqueles Que eram mais Redentes Mais teimosos Todos eles Diz Os atos e os apóstolos Ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar em línguas Diz o Evangelho Diz os atos e os apóstolos E começaram a profetizar Começaram a louvar a Deus É esta graça Que você precisa Deus está nos dizendo Peçam Procurem Procurem Batam Mas Se vocês que são maus Quando o filho pede Você só dá coisas boas Quanto mais O Pai do céu Dará O Espírito Santo Aqueles Que lhe pedirem Deus está dizendo Que nós Peçamos O Espírito Santo É claro Eu estou pedindo O Espírito Santo Sobre aquelas duas pessoas Da minha casa Da minha família Você também Precisa pedir E se por acaso Essas pessoas Já tiveram Uma experiência Já tiveram Quem sabe Um derramamento Do Espírito Santo Mas por mil coisas Acabaram deixando O caminho Deixando O primeiro amor Você precisa pedir Que o Senhor Renove E talvez Essa pessoa Seja você Talvez você Precise Ser renovado No seu amor Talvez você Precise ser renovado Na sua conversão Talvez você Recebeu esta graça Mas você anda Muito distraído Talvez você Anda muito tíbio Muito morno E o próprio Senhor Disse Eu não aguento É o morno Até o frio Eu aguento O quente É o que eu quero Mas até o frio Eu aguento Mas o morno Aquele que é mais ou menos Nem quente Nem frio Diz o Senhor Eu estou Para vomitá-lo Da minha boca É apocalipse Você conhece bem isso Talvez você Infelizmente Graças a Deus Não caiu Para o outro lado Mas você deixou O primeiro amor Deixou o primeiro zelo Você não tem tido mais O cuidado Contra o pecado Contra o mal Talvez muita coisa errada Entrou na sua vida Talvez você voltou A fumar Voltou a beber Talvez voltou A costumes A ler isso e aquilo A ver Essa e aquela revista Você talvez voltou A assistir esse Aquele programa Talvez você voltou A ser um viciado Ou nunca deixou De ser viciado Em novelas Mil coisas aconteceram Talvez Os seus pensamentos Sejam pensamentos Pornográficos Embora talvez Você não faça Coisas Mas o que acontece Dentro do seu interior O que se passa Na sua fantasia O que se passa Na sua vontade Sejam coisas Terríveis Que você não teria Coragem De deixar os outros Ver os filmes Que acontecem Dentro de você O Senhor está dizendo Meu filho Minha filha Porque não são apenas Os homens São as mulheres Também Você precisa pedir O Espírito Santo Porque na verdade O Pai dará O Espírito Santo A todos aqueles Que lhe pedirem Mesmo que seja Uma dose nova Que você precisa Receber agora Um novo Derramamento Do Espírito Santo Para a sua salvação O Pai está disposto A isso Porque derramamento Do Espírito Não é mais Questão de Privilégio Não Agora é questão De necessidade E é desta maneira Que eu estou usando Para recolher Para resgatar Aqueles que são meus Porque eu não quero Que ninguém Que ninguém Que ninguém Que ninguém Se perca Especialmente Eu não quero Que você se perca Você é meu Você é minha Você não pode Se perder Eu não Não posso Deixar Que você se perca Eu não posso Você me pertence Não é que eu precise De você Não, você precisa De mim É que eu amo E porque eu amo Eu sinto Toda essa necessidade De não perder você Será que você é capaz De entender A minha necessidade De amor Para ser bem Franco Eu nunca precisei De você Mas por amor Eu te quis Por amor Eu te fiz Vir a vida Por amor Eu trabalhei Em toda a sua história Por amor Eu entrei Na sua história E por amor Agora eu preciso Resgatar você Porque também Eu não fiz Nada disso A toa Eu não posso Permitir Agora que você Levianamente Perca Tudo aquilo Que eu mesmo Investi E que você Acabe se perdendo Na sua Leviandade Eu estou Interessado Na sua salvação Porque eu amo Você Pessoalmente Gente eu acho Que nós chegamos Ao ponto mais importante Desta palestra É o próprio Deus Fazendo uma Confissão de amor Acho que você Já viveu Coisas assim Ou você Era a pessoa Ativa Falando Fazendo Ou você É que recebeu Aquela espécie De bronca Já viu Bronca de amor Em que a pessoa Com muito zelo Porque ama Fala Quase que Chacoalha A pessoa Não é que seja Com raiva Não É porque ama E porque ama Precisa falar Precisa dizer Precisa convencer Se você não fez isso E certamente Você já fez Alguma coisa assim Você já levou Alguma dessas Em que alguém Pai, mãe Esposa Irmão mesmo Já olhou você Nos olhos E já lhe deu Uma bronca De amor Por um lado Por um lado Mostrando Todo o amor Mas por outro lado Mostrando também Toda a preocupação Nós acabamos De ver Deus Confessando O seu amor Por cada um De nós De dizendo De dizendo que Ele não quer Ele não pode Perder Nenhum Nenhuma De nós Ninguém Ninguém Ele não quer Perder você Porque ele ama Ele não precisa De você Mas você precisa De ele E ele amou Ele ama você Por necessidade De amor Ele se preocupa Com você E ele não quer Ele não pode Perder você Nós é que temos Que criar juízo Nesta nossa cabeça E sermos Realmente E sermos Verdadeiramente Convencidos Pelo Senhor E deixar-nos Resgatar Graças a Deus Nossa Senhora É aquela que estava No cenáculo E porque ela Estava lá Pentecostes Aconteceu O que estou pedindo Hoje Já no começo Desse encontro É que hoje O dia da padroeira Do Brasil Seja para nós E seja para todos Aqueles que estão Vendo, acompanhando Ouvindo Sejam Pentecostes Porque agora Chegou a urgência A gente Você se lembra Também que no dia De Pentecostes Porque Pedro E João E os demais Apóstolos Estavam orando E cantando Em línguas Muitos zombadores Começaram a zombar E até dizem Está vendo Está todo mundo Bêbado Esse jeito De falar deles Essa linguagem Que eles estão usando Que vergonha Nove horas da manhã E já estão todos Bêbados Pedro cheio de brilho Impulsionado Pelo Espírito Santo Agora corajosamente Vai para fora Do cenáculo E enfrenta Aquela pequena multidão Ali Na frente do cenáculo Explica para eles Meus irmãos Não pense que nós Estejamos bêbados Porque estamos orando E cantando assim Não, ao contrário Está se realizando A profecia de Joel Veja O que demonstrou Para eles E o que demonstrou Para Pedro Que estava acontecendo A profecia De Joel Que é a profecia Do derramamento Do Espírito Santo Era o fato De eles estarem Orando em línguas Cantando em línguas E o fato Do povo estar Ouvindo E o povo estranhar Não era todo o povo Mas alguns zombadores Sempre tem os gozadores Não é verdade? Estavam ali gozando Como nós encontramos Nas nossas paróquias Nos nossos grupos No meio das pastorais Mesmo pessoas Da nossa família Não deixam de ser gozadores Infelizmente Até colegas meus Se põem A zombar Mas esse foi o sinal Foi o sinal Em Pentecostes Foi o sinal Para Pedro e João Quando foram a Samaria Foi o sinal Para Pedro E os demais Que foram com eles Na casa de Cornélio E a evidência Do derramamento Do Espírito Santo Pedro então Diz a eles Nós não estamos Bêbados não Pelo contrário E vocês estão vendo Também por este sinal De nós estarmos orando Nesta linguagem nova Diferente É sinal de que Está acontecendo A profecia De Joel E aí Pedro diz Vossos filhos e vossas filhas Receberão o Espírito Santo E serão cheios Do Espírito Santo Vossos velhos E vossos idosos Também eles receberão O Espírito Santo Também eles terão sonhos Também os jovens Terão visões Até mesmo Sobre os meus escravos E as minhas escravas Naqueles dias Eu derramarei O meu Espírito Sim naquele dia Eu derramarei O meu Espírito E você sabe Que depois da pregação De Pedro Aqueles homens e mulheres Com o coração Tocado Disseram a Pedro O que devemos fazer Irmãos E Pedro disse Arrependei-vos Arrependei-vos Dos vossos pecados E recebei cada um De vós Do batismo E recebereis O Espírito Santo Como nós recebemos Porque a promessa Foi feita para nós Para vós E para todos aqueles Que o Senhor Chamar Por mais distantes Que estejam No espaço No espaço E no tempo Em outras palavras É isso que diz Os atos dos apóstolos Arrependei-vos Meus irmãos Estamos num tempo Importante De arrependimento De conversão De mudança de vida E tudo isso É obra Do Espírito Santo Peça agora A sua conversão A sua verdadeira conversão Que o Senhor Derrame sobre você O Espírito Santo Eu estou pedindo Sobre mim Sim Senhor Eu estou pedindo Derrama sobre mim Senhor De forma nova Ao Espírito Santo E dá a mim Senhor O verdadeiro arrependimento A verdadeira contrição Porque eu preciso Senhor De conversão Eu preciso de contrição Dos tempos Que estou vivendo Senhor Eu preciso dar mais ainda Eu preciso me entregar Mais ainda Eu preciso ser mais audaz Eu preciso ser mais ousado Senhor No teu trabalho Eu não posso me poupar Tanto Senhor Sim E eu não posso ser Tão distraído Tão leviano Senhor Ao contrário Eu preciso de conversão Dá-me o teu Espírito Santo Senhor E dá-me a graça Da conversão Dá-me a graça Do selo Dá-me a graça Do fervor Senhor Dá-me a graça Da verdadeira audácia Da ousadia Do atrevimento No Espírito Santo Senhor Sim Eu preciso de conversão E todos nós aqui Estamos pedindo conversão Senhor Mas ao mesmo tempo Não podemos pedir Só para nós Precisamos pedir Pelos nossos Senhor Há pessoas muito próximas Muito ligadas A nós Senhor Que precisam de conversão De verdadeira conversão Que precisam ser Resgatadas Senhor Então derrama o Espírito Santo Como o Senhor Derramou o Espírito Santo Sobre todos aqueles Que estavam no cenáculo Com Maria Mãe de Jesus Assim como o Espírito Santo Caiu sobre todos Que estavam Na casa de Cornélio Sim Senhor Que caia o Espírito Santo Sobre todos os nossos Senhor E o mais depressão Se for possível Se for possível Se for possível que isso aconteça hoje Que aconteça hoje Senhor Se é possível que aconteça agora Nesse momento Senhor Que aconteça agora Que não somente nós Mas todos os nossos Todos os nossos Todos os nossos Sejam cheios 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 de Espírito Santo Resgatados pelo Espírito Santo Convertidos pelo Espírito Santo Transformados pelo Espírito Santo Homens e mulheres novos No Espírito Santo Senhor Dá-nos a graça Precisamos dessa graça Senhor Hoje no dia Da Padroeira do Brasil Que seja um verdadeiro dia De Pentecostes Para todo esse Brasil Mas especialmente para nós Especialmente para aqueles Pelos quais nós somos responsáveis Dá-nos Senhor O Teu Espírito Santo Ficando em pé Mergulhemos no Espírito Santo de Deus Todos precisamos disso Se mergulhe em Deus Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus E descumprir Suas riquezas Em meu coração E descobrir Suas riquezas Em meu coração Quero mergulhar Quero mergulhar Quero mergulhar nas profundezas E descobrir Suas riquezas Em meu coração Em meu coração É tão lindo É tão lindo Tão simples Brisa leve Brisa leve Estar aqui no nosso meio Estar aqui no nosso meio Cantar assim Seu Senhor Mas é encharcado No Espírito Santo É tão lindo É tão lindo É tão lindo E você que está em casa Glória Alguém te trouxe Alguém te trouxe Você veio até meio forçado Fazendo um favor Para essa pessoa Acorda meu irmão Acorda minha irmã Você precisa deixar o Espírito Santo De Deus agir na sua vida Cante essa música nova Não tem letra É você que solta o som Deixa esse Espírito Santo Tomar conta de você Abre a sua boca E cante-se Uma música que vem do teu lado Coração E é o próprio Espírito Orando em nós É você que solta o som É você que empresta a sua voz Sua língua Sua boca E você para e continua Quando você quer É você que tem que abrir a sua boca Se você não fizer isso Não acontece nada Deixe o Espírito Santo agir Não fique questionando Somente na sua cabeça Mas abra a sua boca Abra o seu coração E deixe essa oração De purificação Ir inundando toda a sua vida Sim Espírito Santo envolve-nos Vem Espírito Santo sobre todos nós Vem Espírito Santo Vem encha-nos Senhor Vem Espírito Santo Vem Vem encha-nos Vem, sela-nos, Senhor Pra seguido, pedindo, vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, vencela-nos, Senhor Quando nós precisamos de alguma coisa, precisamos muito A gente implora, por favor, eu preciso Quando o pai vai pedir um emprego, assim, fala, eu tô precisando Quando você precisa de um favor, que você pede Desculpa falar Vocês não estão rezando como quem está precisando, não Estão rezando assim, ó Se eu der bem, ainda também tá bom também Estão rezando como quem tá precisando, sabe Parece assim, tá, uma oração, um canto meio assim Ah, se Deus der bem, ainda também não tô precisando, não é isso? É verdade isso? Você, quem está precisando de uma graça, levanta a mão Quem está precisando do Espírito Santo Então, levanta o seu braço pro alto Abre essa boca cheia de dente ou não Abre o coração e canta pra valer E pede como quem está precisando Pedir e recebereis Pede com garra Solta a sua voz E você em casa também Abre o seu coração, meu irmão Acorda, desperta pra Deus Deus quer dar Mas se você não pedir Se você ficar aí Indiferente Nada vai acontecer Peça, peça com amor Peça com quem está precisando Olha a sua família como está Olha você como está Olha o nosso país como está Olha o mundo como está Precisando de intercessores Precisamos rezar com essa força Com essa garra Com quem está realmente precisando E nós estamos precisando Tem muita gente sofrendo A depressão está aí A tristeza está aí A falta de emprego O sofrimento do nosso povo O sofrimento das crianças Nós precisamos desse Espírito Santo A angústia está em tantos corações Quanta gente em depressão Quanta gente sofrida Talvez você que está me ouvindo agora Coração apertado Entrega o Espírito Santo, meu irmão Com fé Entrega seus problemas Suas preocupações de pai Quanto pai aqui no meio Coração doído Por causa da situação dos filhos Quanta mãe Coração apertadinho Por causa dos seus filhos Quanto vô e quanto avó Vendo seus filhos Com casamento já destruído Vendo seus netinhos Sofrendo a separação Quanta dificuldade gente Por isso precisamos pedir O Espírito Santo E pedir com fé Pedir com amor Isso, é isso mesmo E você em casa Faz o mesmo Reza conosco Pede conosco Que venha sobre nós O Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Enxá-nos Senhor Peça, com força Vem Vem Espírito Santo Vem Enxá-nos Vem 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 Selá-nos Vem Vem Sobre nós Vem Vem Sobre nós E nossos Filhos E nossos Filhos Sobre toda Gente Toda Gente Raça e nação Raça e nação Vem Senhor E renova A face Da Terra Enxa-nos Vem Vem Enxá-nos Senhor Vem Espírito Santo Vem Enxá-nos Senhor Vem Espírito Santo Vem Enxá-nos Vem Selá-nos Senhor E é isso que nós pedimos Senhor Derrama realmente o Espírito Santo Sobre todos nós Senhor Sim em torrentes de água viva Como o Senhor fez em Pentecostes Como o Senhor fez lá com os samaritanos Como o Senhor fez na casa de Cornélio Derrama Senhor Derrama o Espírito Santo Sobre nós e nossos filhos Sobre nós e os nossos pais Sobre nós e os nossos irmãos Senhor Nós precisamos Urgentemente do Espírito Santo É o Teu Espírito Santo Quem transforma tudo É o Teu Espírito Santo Quem nos dá a graça Da conversão Da verdadeira conversão Sim Senhor Derrama Sobre nós o Espírito Santo Senhor Que nós cremos juízo Sim Que os nossos Criem juízo Senhor Que nós entendamos a Tua voz Que nós entendamos o Teu grito Senhor Que nós nos alertemos Senhor Que nós realmente nos voltemos Que nós nos deixemos resgatar Que nós nos deixemos salvar Senhor Que nós e os nossos recebam Esta hora da graça Agora é o momento oportuno Agora é o dia da salvação Sim nosso Senhor Senhor e nosso Deus Atinge-nos a todos nós Senhor Com o Espírito Santo Envolve-nos com o Espírito Santo Senhor Sim transforma-nos pelo Espírito Santo Nós precisamos Senhor Dá-nos a graça do verdadeiro Arrependimento Senhor Arrependimento Que quer dizer arrependimento Que quer dizer contrição Que quer dizer mudança de mente Mudança de coração Mudança de vida Dá-nos Senhor a graça Da mudança de vida Senhor A partir do arrependimento Senhor Sim assim como aconteceu em Pentecostes Que eles tiveram a graça do arrependimento Senhor que os Teus filhos Que as Tuas filhas Senhor Tenham a graça do arrependimento Senhor E que nós nos deixemos converter Que nós nos deixemos resgatar Obrigado Senhor Porque tem falado ao mundo inteiro Obrigado Senhor Porque além de falar O Senhor dá a graça Estamos em tempos de misericórdia Estamos vivendo o tempo da graça O tempo oportuno Agora é o dia da salvação Agora é o tempo oportuno Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Esta é a bênção Que o Senhor dá a cada um de nós Esta é a bênção Que o Senhor dá a todos os nossos A bênção do derramamento Do Espírito Santo Sim Senhor Que desça sobre todos nós Esta bênção Bênção de um Deus Todo-Poderoso De um Deus que é, que era e que vem Pai Filho E Espírito Santo Amém Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Porque Ele realiza a obra Aplauda o Senhor Porque estamos No tempo oportuno Porque estamos vivendo O tempo da graça Porque estamos vivendo O dia da salvação Obrigado porque o Senhor Fala, grita E dá a graça Correspondente Obrigado Senhor Obrigado pelo teu Espírito Obrigado porque no dia Da Padreira do Brasil Acontece Pentecostes Amém Senhor Amém Jesus CançãoNovaPlay.com Assine já E ushología Fauna F 확 D First